Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí, torbando na paz e no sossego? Como vocês viram aí, eu tô fazendo aqui uma playlist em relação a esse assunto, né? Que é um assunto que tá sendo muito recorrente e a gente tá fazendo uma playlist aqui em relação a essa questão de pitbulls e também a questão de abandonos e também os ataques, né? Como vocês viram aí, agora recente tá aparecendo muitos casos em relação a abandono, né? De pitbulls ou cães semelhantes, porque aqui pra geral tudo é pitbull, né? Como vocês sabem. E esse caso aqui é um caso interessante, gente. Acompanha comigo, olha só. Com informação urgente, moradores estão muito preocupados e na verdade até assustados. Uma situação que a gente mostrou antes pra vocês, né? Repara bem, dois cães ali no chão, tem uma moradora ali pelo visto, não sei se é moradora, né? Mas tá ali no portão, olhando, tem outra mulher do lado de cá e tem um homem em cima do muro. Em cima do muro. Nessa imagem... Tá certo? Então isso daí é bem chocante, né? Quando a gente vê essa imagem e o cachorro ali querendo pegar o cara e tem duas pessoas ali. Aí logo de cara eu te pergunto, ué, como é que o cachorro é tão agressivo e não tá atacando as outras pessoas? Então ele tá com foco nesse homem? Essa cachorra realmente quer morder esse homem? Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada no vídeo, olha só. E aí impressionante. Olha isso. O animal tá bem ali agressivo, focado em atacar essa pessoa que tá tentando se proteger em cima do muro. É uma cachorra da raça Pitbull que foi abandonada e que tá solta ali na região ameaçando moradores simplesmente porque as pessoas estão andando na rua. Não existe nenhuma investida de quem tá circulando contra esse animal. Mas a presença das pessoas na rua já de alguma forma causa essa agressividade nessa cachorra. Então tá vendo aí que estão mostrando como se realmente fosse uma cachorra bem feroz que tá realmente atacando as pessoas. Que pelo visto anda ali pela rua. Mas lá na rua tinha duas pessoas em pé e a cachorra não estava atacando. E esse moço tá em cima do muro. Continua acompanhando. A nossa reportagem foi pra lá no local, viu essa cena, tentou ajudar, resgatar esse homem aí ó, de cima do muro. Mas não teve jeito. Olha só, tem outro cachorro se aproximando ali. E o cão não ataca o outro cachorro. Agora lá do outro lado parece que tem uma pessoa em pé também. Vou ficar protegido ali. Uma pessoa é duas. Parece que é duas pessoas em pé ali, né? Olhando, é isso mesmo? É. Aqui, duas pessoas. Duas pessoas. E os cachorros não vão lá. Essa cachorra que tá latindo, ela não ataca o outro cão que tá próximo. E nem ataca o pessoal que tá do outro lado e o cara tá em cima do muro. Bora acompanhar na cena. Felizmente, né? Aliás, felizmente isso não terminou da pior forma, mas enfim... Aí ó, deu pra ver agora bem nítido que tem duas pessoas ali e o cachorro... E duas pessoas indo um cão próximo e o cachorro não ataca. Então o foco tá realmente no cara, né? Será que realmente esse cão tá querendo realmente atacar esse homem? Bora ver. Felizmente fica a pergunta, né? Onde estão os responsáveis por essa cachorra? Vamos entender o que aconteceu nessa cena e qual foi o desfecho desse caso agora na reportagem da Franciele Azevedo. Passar a pé pela rua... Olha lá. Tem uma mulher ali, passando. Tem um cachorrinho. E tem essa cachorra que eles falam que é uma pitbull. É notável que é uma cachorra que eles usaram muito pra procriar e depois abandonar. Dá pra ver os peitos dela. Tá bem cheio mesmo. Pelo visto que pariu agora é recente. Olha só. Se a mulher tá passando na rua e é um cão bravo, com certeza iria atacar ela, né? Olha o que que acontece. Então a cachorra vai ali, abandu o rabo, passa perto e volta junto com o cachorro. Agora já é outra. Outra mulher, tá vendo? Olha só. Ela chamou a atenção da cachorra, certo? A outra pessoa abriu a porta ali do carro. Tem uma pessoa ali na porta do carro. E a cachorra foi lá latindo. Ela chamou a atenção e a cachorra obedeceu. Você viu? Latiu ali, abandou o rabo. Dá pra ver com a cachorra que ela tá muito agitada. Tá vendo que o cachorro fica de boa com ela. Fica de boa com ela. Agora tá vindo um moço de moto. E aí, será que o cão vai avançar no moço? Não passou, né? A cena, mas acredito que não avançou. Essa forma que o cachorro tá fazendo isso aí, ó. Que ele tá latindo dessa forma, abandando o rabo. Tá de uma forma, como se diz, tá bem agitada. Mas nem sempre isso quer dizer que é uma agressividade. Às vezes o cachorro tá agitado por causa de algo. Então a gente deve prestar muita atenção em relação a isso. Deu pra ver que até agora o cão realmente não é um cão agressivo ao ponto de apresentar uma certa ameaça para os moradores, né? E eu não tô lá pra saber realmente. Mas vamos continuar vendo aí. Eu chamei vocês porque essa cachorra pitbull, ela foi abandonada. E ela tá... Ah lá, lá do outro lado dá pra ver uma pessoa brincando com o cachorrinho e com a cachorra. Muito agressiva. Ela engravidou, comeu os filhotinhos dela. Todo mundo que passa, ela agride, ela ataca. Qualquer pessoa que passar. Pra conseguir sair de casa sem ser mordida, aposentada... Tá dando ali uma ração para o animal, né? Aí fica de boa. Eu tenho filhos que moram aqui e tenho neto. Olha lá atrás, gente. Olha agora que interessante. Lá atrás. Quem tá aqui próximo dos cães é o moço que tava em cima do muro. Então quando eu saio, em vez de eu sair com um pau pra agredir, eu dou ração. Aquela senhora que eu não sei se dá pra ver lá no fundo, a cachorra fica em frente à casa dela. Tá vendo? O cachorro tá ali de boa, próximo ao moço. E tem uma pessoa lá ao fundo, tem essa daí também. E a cachorra não ataca, não tô ouvindo atacando as pessoas, realmente. E nem o outro cão, né? Vamos ver mais um pouco. Então pra ela poder entrar ou sair também, ela alimenta a cachorra. Então quer dizer, a cachorra, nossa amiguinha, enquanto a gente está com... Olha lá, a cachorra até agora tá de boa ali. E ela tá explicando em relação, né, da ração para o cão, pra poder ficar de boa. Então, não sei até quando. A cachorra, ela ficava... Agora presta bem atenção de agora em diante. Lá no fundo tem uma pessoa em pé, aqui tem essa moça, próximo ao cachorrinho. Tem essa senhora que chamou a reportagem, tem a outra ali ainda espiando ali de lado, né, no muro. E tem esse moço fazendo um gesto assim com a mão. Presta bem atenção na mão dele. Em uma rua pra cima daqui desse endereço. E repara, que a cachorra tá olhando o quê? Isso. Há alguns meses, ela tá... Olhando a mão. A mulher jogou o negócio lá na cachorra. Tá nesse local e não deixa as pessoas passarem. Entregador, medidor de água, é sempre uma dificuldade pra tentar transitar aqui pela rua. Porque ela fica daquele jeito. Ela deixa as pessoas num canto e não deixa passar de jeito nenhum. Toda vez que passar ela vir atrás da gente é bem complicado. E só tem essa rua pra subir, porque essa outra rua aqui não tem saída. Daí tem que passar por ali ou passar pela última rua ali também. Daí fora essa rua que tem na esquina, na outra de lá subindo... Tá vendo a cachorra lá? A cachorra tá ali de boca. Cadê o moço que tava ali agorinha? O moço já sumiu da cena. E ele tava assim com a mão. E a cachorra tava de olho, era na mão dele. Né? E agora a cachorra tá lá atrás, lá. E realmente ela não é uma cachorra assim... Agressiva como tá mostrando em relação à questão aí... É... Da notícia, né gente? Então... Falando aí em relação ao ataque mesmo. Olha só. Tem mais uns cinco cachorros que atacam na rua de cima. Na outra rua de lá também eles atacam. Então é sempre ter um bolinho de cachorro numa esquina. Mas só que né? Ela por ser da raça pitbull, né? E já teve filhote, né? Que aparenta que ela teve filhote. Então gente... É... Olha só a situação da cachorra. Os peitos tá tudo grandes, tá vendo? É uma cachorra aí que deu pra ver que ela foi muito usada em reprodução. Com certeza deu algum problema e por isso que foi descartada. Com certeza usaram ela ao máximo. Então ela fica bem... Bem agitada. Entregadora aqui é difícil. É... Praticamente quase não vê. Não entregando nada. A dona Tereza foi atacada há poucos dias. Moradora aqui há mais de 40 anos, ela ficou traumatizada. Cara, pulou no pescoço já. Aí ela relatando que o cachorro pulou no pescoço dela. Complicado, hein gente? Só Jesus na causa, hein? Mas no caso será que foi essa cachorra que pulou no pescoço? No caso disso aí, daí fui parar no posto já. E aí a senhora anda com o principal pra me proteger, porque não tem outra coisa. Como é que é não poder sair? Muito triste. O que que tô passando? Ninguém... Que ninguém passe. Não podia sair da minha casa, mas... Enquanto a nossa equipe gravava a entrevista... É... No caso, acredito que... No caso ela falando que pulou no pescoço, mas acredito que não chegou a morder, né? Porque não tem marcas... Talvez pulou. Não sei o que que aconteceu. Mas olha só o que que ela tá na mão aí. A dona Tereza ficou nervosa com a proximidade da cachorra e passou mal. Minha pessoa sobe demais. Tinha, vai pegar um copo de água pra mim. Vai por isso que ela... Esse homem ficou durante 20 minutos... Aí, ó... Isso daí, ó... É uma questão que eu não entendi. Cês tão vendo que a cachorra... Até então, né... Numa parte aqui da filmagem... A cachorra tá de boa com esse moço ali na rua. E com essas moças aqui também... Essa aqui sempre chama atenção. A cachorra obedece, né? Mas repara uma coisa aqui. A cachorra, quando ela late... Ela tá latindo olhando pra mão dele. Ou seja, pra essa mão aqui. Observa que essa mão tá aberta. Não tem nada na mão. E essa mão, aparentemente, tá fechada com algo na mão. Ou então, eu tô muito enganado. Observe aí. Repara, ó... Repara que não parece que tá com alguma coisa na mão? Olha lá, ó... Não parece? Essa mão aqui, ó... Nessa mão... Presta bem atenção. Desde o início ali. Parece que ele tá com alguma coisa na mão. E a cachorra, pelo visto, tá querendo que ele tá na mão. Não é bem querer morder ele. Se quisesse morder ele, ele tinha vindo aqui nas pernas dele. Ele tinha mordido, entendeu? Repara bem isso daí. São coisas simples que fazem muita diferença. Repara bem a mão. E escuta, gente. Eu tô doido? Ou tem alguém fazendo assim, ó... Tipo assim... Não falou pega-rex, mas eu tô escutando... Alguém incentivando a cachorra a pegar? Ou eu tô doido? Vamos prestar mais atenção agora. Vamos prestar mais atenção agora. Eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Escuta comigo. Escuta. Escuta, ó... Até que foi encurralado pela Pitbull. Cês escutaram? Ou eu tô doido? Vou voltar de novo. Vou voltar de novo. Sabe quando cê bate sal o cachorro? Cê fez assim... Fica fazendo assim? Nesse áudio desse vídeo, pra mim, tem alguém incentivando a cachorra a pegar o cara. Que, na verdade, é tá com alguma coisa na mão. E a cachorra tá querendo pegar o que ele tá na mão. A mão que tá fechada ali, ó. É tanto que ela fica agitada pra pegar aquilo que tá na mão. Presta bem atenção. Vamos escutar de novo. E comenta aí se você escutou, ó. Vou ficar até longe, depois eu ia falar... Vou desligar até meu microfone, depois eu ia falar que fui eu que fiz, ó. Encurralado pela Pitbull. Cês ouviram? Ouviram, né? Acredito que ouviu. Quem ouviu, comenta aí. Eu... Tipo assim, deu pra ver que uma cachorra realmente tá abandonada. Deu pra ver que, aparentemente, na mão do moço tem algo. E a cachorra tá focada em pegar isso que tá na mão dele. A mão dele tá fechada. Cês tão vendo que a mão tá fechada? A mão tá fechada. A outra sempre fica aberta. Essa aqui tá fechada. Será que é uma deficiência que tem na mão? E a mão fica fechada? Não sei. Talvez seja, né? Bora continuar analisando a mão dele. E repara a cachorra... O que que a cachorra tá olhando? Olha lá. A cachorra tá focada em quê? Olha o que que a cachorra tá olhando. Presta atenção. Olha. A cachorra tá olhando isso que tá na mão dele. Tá vendo? A outra mão abre. Só que a outra tá fechada. Sem ter como escapar, a alternativa foi subir no muro de uma empresa. Veja que a cachorra, ela não pula na perna dele. E nem no pé. Tá querendo pular lá em cima. Só que não mostrou o início dele, tipo, começando a subir. A nossa equipe até tentou ajudar o rapaz a descer, utilizando o carro como escudo. Mas não adiantou. Então, ali, chega o carro e tudo, né? Pra poder tá ajudando. A gente tá tentando fazer o resgate do rapaz que tá em cima do muro. É, nessa questão aí, se fosse pra fazer mesmo, era só... Tá encostando mais, né? Dá pra encostar mais. Não deixa. Só pônei aqui. Nosso carro, a gente tentou posicionar pra que ele descesse de uma forma. Mas ela não deixa de jeito nenhum se aproximar. Cês tão vendo, tipo assim, ó. É uma reportagem interessante, né? Em relação a essa questão dessa cachorra. Deu pra ver que é uma cachorra que, pelo visto, foi muito explorada. E foi abandonada. Com certeza, depois, era que não dava mais pra parir. Deu algum problema de saúde. E abandonada. Essa cachorra é uma cachorra que tá muito agitada. Questão de temperamento, de agressividade. Realmente, eu não tô vendo essa agressividade. Se fosse, ela teria atacado aquele outro cão. Ou até mesmo ter atacado aquele outro pessoal. Inclusive, o pessoal da reportagem, quando se aproximou. Enquanto o cachorro tá lá, latindo, daquela forma, teria ido no pessoal que tá filmando, né? Porque tem alguém filmando ali. Será que tá filmando dentro do carro? Será que é? Filmando dentro do carro? Então, como que tá filmando dentro do carro? Sendo que filma o carro pro lado de fora. Então, alguém tá filmando o carro pro lado de fora. Aí, tá filmando pro lado de dentro. Mas, o outro ângulo tá filmando pro lado de fora. Um cachorro que realmente é agressivo, iria permitir isso? Com certeza não. Agora, vamos reparar a mão dele. Será que a mão dele, em cima do muro, vai abrir ou vai continuar fechada? Porque até então, ali no momento que a gente olhou, deu a impressão que tá com a mão aberta e a outra tá fechada. De acordo com que ele faz esse movimento, a cachorra tá focada em alguma coisa que tá na mão. E eu escutei um áudio aí, de um... Ou então, eu tô doido. Quem escutou também, comenta aí. Viu aí? Tem alguém filmando o carro. Ou seja, tem alguém aí em pé, filmando. Um cachorro que é agressivo, realmente é agressivo. Você iria sair do carro pra filmar? O dono da empresa chegou e recolheu o morador. Ó, o cachorro. O cachorro chegou ali perto e o outro cão não atacou. Conseguiram fechar o portão pro rapaz descer do muro. Os moradores já abriram um protocolo na prefeitura. Fizeram um boletim de ocorrência. Até chamaram a polícia. Olha lá. Novamente, eu acho que isso aí é a mesma cena anterior. Repara que a mão dele ali tá fechada. E o cachorro tá latindo, é a mão dele. E a mulher tá ali na rua, tem a outra ali. Essa outra que tá em pé. O cachorro não avança em ninguém. Pelo visto, a cachorra tá querendo pegar alguma coisa que ele tá na mão. A polícia militar. A polícia que faz... Olha lá, o cara em pé, do lado da cachorra. A nossa ronda fez um boletim de ocorrência e pediu que eu levasse no fórum. Aí eu achei que o nosso problema não é justiça, é recolher a cachorra. Levei na ouvidoria, que encaminhou pro meio ambiente. Só que até agora a gente não tem resposta. Vocês esperam que alguém venha aqui pra recolher ela. Então, isso daí, isso aqui foi um mês atrás. Por que eu tô mostrando isso? É porque ultimamente tá aparecendo muitos casos de pessoas abandonando pitbulls. Ou cães semelhantes. Algum motivo tem. Nesse caso, deu pra ver que a cachorra era explorada. Era uma matriz. Era uma cachorra que foi usada para parir muito. Com certeza. Só que tem o relato aí da dona que falou que ela pariu, mas comeu os filhotes. Talvez ela tava fazendo isso lá no canil na onde que ela vivia, né? E isso daí você sabe muito bem que não é bem um pitbull, né? Uma pitbull. Mas é igual eu falei, hoje em dia tudo é pitbull. E se dá pra ver que é uma mestiça, né? Misturado ali, sei lá, bule com pitbull, alguma coisa assim. Mas o pessoal denomina como pitbull. É o que precisa ser feito, né? Ou esperar acontecer alguma coisa. Segundo o delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, situações de abandono... Calma, Barão! ...monos de pitbulls têm sido comuns. Quase todos os dias nós recebemos uma denúncia de um pitbull abandonado em alguma região da cidade de Curitiba ou na região metropolitana. São animais que acabam provocando alguns acidentes, né? Envolvendo outros animais, outras pessoas. Tá vendo aí? Tá vendo? Realmente, gente, tá acontecendo bastante essa questão de abandono de pitbull. Um tempo atrás, isso veio acontecendo com muita frequência. Depois deu uma parada. Agora, de um ano pra cá, ó, tá aumentando cada vez mais. Mais, mais. Animais que são abandonados, maltratados. Então, é um problema bem grave. Caso o doutor que abandonou o animal seja identificado, ele pode responder criminalmente. Se você tomar conhecimento de que alguém abandonou esse animal, tiver um elemento concreto a esse respeito, é muito importante que você procure a Delegacia de Proteção do Ambiente, registre um boletim de ocorrência, porque nós vamos responsabilizar o tutor pelo crime de maus-tratos animais em virtude do abandono. Agora, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo que essa cachorra, ela tá com os peitos bem grandes. Ou seja, ela era usada como matriz, né? Pariu muito. Ou então, é uma doença que deu e o peito ficou desse jeito. Ninguém sabe, né? Realmente. O que é que acontece? Se essa cachorra foi de algum canil, com certeza ela tem uma coisinha. Com certeza ela tem o microchip. Com certeza tem o microchip. Porque se ela era de canil, ela tem registro. Mesmo que ela não tá lá com o Regi esmarrado no pescoço, com certeza ela tem o microchip. Então, se essa cachorra ainda se encontra na rua, ou alguém resgatou essa cachorra, tá num canil, alguma coisa, tenta passar o leitor nela. Passa o leitor nela, pra poder ver se acha o microchip, né? Passa principalmente aqui em cima, pra ver se acha o microchip. Se achar o microchip, vai saber da onde que veio. E aí vai saber quem é que realmente abandonou, né? Então, isso daí é muito importante. Mas e se o animal não tiver dono? É importante que a população procure a prefeitura da sua cidade, né? Que ela tenha a responsabilidade legal de gerir a fauna que se encontra na rua, né? Os moradores da rua Augusto... Tá vendo aí? A prefeitura que é responsável no caso, né? Ou então entende errado. É isso mesmo, no caso? Tem que procurar a prefeitura, que no caso a prefeitura é responsável, é isso? Mas e se o animal não tiver dono? É importante que a população procure a prefeitura da sua cidade, né? Que ela tenha a responsabilidade legal de gerir a fauna que se encontra na rua. Então, a responsabilidade dos cães de rua realmente é a questão da prefeitura. Os moradores da rua Augusto Lúcio só querem que a cachorra seja resgatada. Reparou a mão? Olha lá a mão. A mão fechada, ó. A mão fechada e a cachorra de olho na mão. Não tá de olho na perna dele, nada. Não tá querendo realmente atacar ele. Essa é a diferença, gente. Ô, dó da bichinha, né? A carinha triste. Vários pontos nesse assunto que me deixam até triste, porque a gente vê os moradores... A mão dele abre, hein? A mão dele abre. Não é uma deficiência na mão, não. Então, ali a mão dele fechada daquela forma, possivelmente, é alguma coisa que tava na mão. Olha lá a mão aberta. A mão aberta. Olha lá a mão aberta. Só que ali já não tem mais nada na mão. A pessoa não consegue chegar em casa, porque tá sentindo medo. Quem já levou uma mordida de cachorro sabe. Pode ser uma situação bastante perigosa, ainda mais quando a gente vê raças de animais que têm mais força, que podem provocar ferimentos mais sérios. Então, tá vendo aí, tipo assim, é uma questão, é uma cachorra que ela precisa apenas realmente ser recolhida e ser tratada, gente. Isso aí é agressividade mesmo. Comenta aí. Vocês acham que essa cachorra realmente representa uma certa agressividade? Aqui a gente já mexeu com alguns cães realmente agressivos. E a gente viu muito bem como que é a situação. O cachorro realmente quando tem uma agressividade. Um cachorro realmente agressivo ali. Você acha que o pessoal ia ficar ali na rua? De boa, próximo ao cão? Você acaba se tornando ali vítima de uma situação. Inclusive nessa cena mesmo. Nessa cena mesmo. Alguém pelo lado de fora filmando o cão. Então, tipo, eu ia filmar dentro do carro e fora do carro. Mas tem o câmera que tá filmando. Se fosse um cachorro agressivo, eles tinham vindo no câmera. E é tanto que... Qualquer início com a tua vida quando envolve esse tipo de animal mais forte. Problema dos moradores. Aí, outra coisa que me deixa triste, a população tá indo atrás da polícia, tá indo atrás de justiça, mas não consegue resolver o problema que tá ali no dia a dia. É alguém que tem que ir lá e resolver. Tá vendo? Então, gente, é uma situação que sempre quando a gente vê um pitbull na rua, a gente tenta às vezes resgatar e recolher. Nós já fizemos isso aqui várias vezes sem saber da índole do cão, se era bravo ou não. A gente já pegou vários. Por quê? Porque às vezes o cachorro pode ficar agitado. Não é o papel, não é a burocracia, não é registrar. É alguém ir lá e resolver. Tá vendo? Então, tipo assim, isso daí, no caso, é um trabalho da prefeitura que tem que ir. O órgão público que tem que resolver isso daí. Muitas vezes acaba o quê? ONG resolvendo isso. É alguém que vai lá e resolve. Gente que às vezes não tá sendo remunerada pra poder resolver isso. São as pessoas que realmente resolvem. Aqui a gente já resolveu muitos casos em questão mesmo de cães assim na rua, justamente porque se o cachorro ficar muito agitado, o cachorro ficar muito agitado por causa de alguma coisa, ou alguém, acaba o quê? acaba, infelizmente, passando uma imagem que o cachorro é bravo. Mas na realidade, muitas vezes não. Às vezes o cachorro só tá agitado e tá focado, às vezes, em algo. Igual mesmo no caso dessas imagens, dá pra ver que... Não sei, gente. Mas eu escutei um somzinho ali no fundo. Ou então eu tô doido. Aparentemente alguém incentivando o cachorro fazer isso, né? Um barulhinho assim... Vocês ouviram? Volta o vídeo e escuta com calma, com fome, com calma, pra ver se vocês ouviram ou não. E na mão do moço, na mão direita, parece que tem algo. E a cachorra tá focada em pegar isso. Então, olhando a imagem, o contexto inteiro, dá realmente a impressão que tá querendo atacar mesmo ali os moradores, ou até mesmo o moço. Porém, se essa cachorra realmente quisesse atacar mesmo ali, eu acredito que teria pegado a perna dele logo de primeira. Ou teria pulado nele mesmo, mesmo ali pra morder mesmo. E não ia respeitar a dona lá na hora que ela chamou a atenção. Ou até mesmo ali na hora que o moço tava em pé teria pulado no moço. Então, teve várias cenas aí nesse vídeo que me deixou com certas dúvidas, né? Mas o importante é o quê? O importante é alguém realmente ir lá recolher o animal e levar, né? Aparentemente o cachorro, pelo visto, não tem essa agressividade toda. Parece que a cachorra está agitada pra pegar algo. Tá com foco ali. Mas em alguns momentos do vídeo você vê aí a cachorra de boa com o moço, né? A gente entrou em contato com a prefeitura de Piracuara que enviou uma nota aqui pro nosso jornalismo. O município disse que pela Secretaria de Meio Ambiente presta atendimento prioritário pra animais com perfil comunitário que são vítimas de maus tratos ou machucados em vias públicas. Porque esses animais são recolhidos, abrigados temporariamente no centro de triagem. Presta bem atenção. Tá vendo o que ela tá falando? Os cachorros que tá na rua, né? Que tá machucado e tal. Eles recolhem, colocam no centro de triagem, no caso também, pra poder fazer o tratamento. E logo depois eles fazem o quê? Eles colocam no canil? Eles colocam no aong? Eles colocam no local de acolhimento até achar alguém pra adotar? O que você acha que eles fazem? Comenta aí. Comenta aí. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, muitas vezes, a gente já pegou vários animais, a gente já cuidou e a gente já falou em relação ao quê? Se não for doado, a gente devolve para o mesmo lugar onde que foi encontrado o animal, porém o animal já curado, né? E nesse caso aí, já é um local especializado e tal. Qual que é a conduta? É colocar num canil? Colocar num controle ali e tal? Colocar pra adoção? Qual que é, né? O destino. Olha aí o que que acontece, ó. E depois do tratamento, são devolvidos pro lugar de origem ou nas proximidades. Viu aí? Prestou atenção? Então eu vou voltar de novo pra quem não prestou atenção. Ó. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Piracuara, que enviou uma nota aqui pro nosso jornalismo. O município disse que, pela Secretaria de Meio Ambiente, presta atendimento prioritário pra animais com perfil comunitário, que são vítimas de maus tratos ou machucados em vias públicas. Porque esses animais são recolhidos, abrigados temporariamente, no centro de triagem e depois do tratamento são devolvidos pro lugar de origem ou nas proximidades. Ficou bem claro, né? Ou seja, pega os animais, leva o cuido dos animais e depois devolve o mesmo lugar. Mas no caso do Pitbull, no caso de cães semelhantes, vai devolver o mesmo lugar? Então como que pega pra levar pra depois... E aí? Então por isso que acredito que eles não estão pegando, né, no caso. Porque depois tem que devolver. Vai devolver pra onde? Pra quem? E aí? Tá vendo como que é complicado? Quando é um cachorro comunitário, um cachorro que não tem uma certa agressividade, é fácil pra poder cuidar e devolver ali. No caso de um cão, que com certeza aí, nesse caso, ele aparentemente não tem um machucado. Parece que a cachorra foi explorada bastante em relação à procriação, né? Mas e aí? Como é que eles vão devolver ao mesmo lugar? O cachorro tem que sair lá da rua? E aí? Continua escutando, ó. No caso de cães da raça Pitbull, é investigado se o animal realmente não possui tutor e atualmente o centro de triagem encontra com 84 cães, sendo que 7 são da raça Pitbull e que precisam de um espaço isolado individual, o que impossibilita novos recolhimentos. Viram aí, gente, o que que eu sempre falo? Pegar cachorro, Pitbull ou cães semelhantes e colocar em um local não é simples. Aqui em casa a gente já pegou vários cachorros e tem gente que acha que é simplesmente pegar um monte de cachorro de rua e colocar dentro de casa. Você está vendo em um local já especializado eles têm dificuldade em lidar com a questão de Pitbull. Por quê? São cães que têm que ficar em locais separados. Não pode colocar junto de outros cães. Então vocês estão vendo aí, gente, na prática como que é? Então por isso que eles não estão indo aí buscar esse cachorro. Não sei se buscaram, mas vamos ver mais aqui em relação à questão da reportagem. Porque se eles levarem pra lá, eles têm que ter um local específico pra pôr esse cão. Então quando a gente fala em relação a essa questão que não é a mesma coisa e o pessoal às vezes confunde e vem com um monte de ideia falando em relação aos Pitbulls. Ah, você só pega Pitbull, não sei o quê. Eu peguei muito cachorro independente de raça. Independente se era Pitbull ou se era vira-lata, já peguei vários. Só que cada um tem que saber o manejo adequado pra não dar um problema gravíssimo, ok? Continua ouvindo, olha só. Especificamente nessa situação citada aqui na reportagem, a fêmea possui as mamas aumentadas e é uma característica de animais que já foram usados pra reprodução e isso reforça a suspeita de o animal poder ter aí realmente uma pessoa responsável. A equipe do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal vai até a região pra tentar identificar esse responsável e também aplicar as sanções cabíveis. E aqui chega agora outro ponto dessa história, um outro lado que também me deixa triste e eu sei que você que gosta de animais que é, graças a Deus a maioria das pessoas também te deixa triste. Olha a imagem do animalzinho quando a gente mostra aquela cena que dá pra ver. É triste, né gente? A carinha. É triste, é triste. Porque o animal tá nessa situação aí e na cabeça dele tá tudo confuso, né? Talvez vivia em canil, talvez vivia numa casa de alguém e simplesmente depois se vê na rua, né? Não é de cortar o coração? O animal tá ali atacando, tá encurralando as pessoas porque não tá entendendo a situação em que ele foi colocado. Ele tinha uma casa, ele tinha um lar e simplesmente foi jogado no meio da rua sem ali cuidados, que não é só comida e água. Os cuidados que envolvem ter um animal com responsabilidade também são abrigo, carinho, atividade física, educação, atividades ali de enriquecimento ambiental. É uma responsabilidade muito grande você ter um bichinho na sua casa. E a gente tá falando de uma cachorra que foi explorada. Ó, parabéns aí à repórter. Parabéns, viu? Porque você falou tudo. A repórter, ela tocou em pontos, gente, específicos. A questão de carinho, a questão do lar, a questão também da atividade física. Então, tipo assim, ela tocou em todos os aspectos. Deu pra ver que ela gosta de cachorro. Ela entende em relação a isso. Ela simplesmente não chegou falando um monte de coisa, assim. Então, ela entende muito em relação a isso. Isso é muito bom. Quando eu vi a primeira imagem, eu pensei que ela tivesse aí filhotes recentemente. Mas, inclusive, pela observação ali da equipe de meio ambiente da prefeitura, é de que ela possivelmente foi utilizada pra reprodução. São aquelas cachorrinhas que ficam nesses canis, muitas vezes, clandestinos. Vocês estão vendo ali ela pulando e tal, mas ela não pulou na perna do moço. Está pulando, está olhando na mão dele. Tendo ali uma sequência de crias, porque as pessoas querem comercializar os cães de raça. E aí, quando o animal não pode mais ter ali uma nova gestação, ele é abandonado. Olha a crueldade disso. Por isso a importância de denunciar e de resolver o problema dessa cachorrinha e também de conscientizar quem compra e quem quer ter um animal que tem que ser responsável do começo ao fim da vida do bichinho. Parabéns. Gostei dessa repórter, cara. Gostei dela. Gostei dela. Ela tocou várias vezes em pontos muito importantes. Inclusive mesmo, a questão de quem adquire um filhote tem que ter responsabilidade do início ao fim. Porque tem cães que vivem de 10 a 13 anos, mais ou menos. E tem gente que já compra o animal já pensando quanto o animal vai gerar financeiramente. paga, sei lá, 3.500 reais no filhote. Ele já imagina, peraí, vai parir 10 a 3 mil já dá 30 mil e tal. Invertimento é de tanto, tanto é ração, não sei o que. 3, coloca ali pra parir duas vezes no ano e tal. Gera, né, 60 mil, não sei o que. Então o cara, o negócio sobe na cabeça. Ele já imagina logo, ah, vou comprar logo é 10 cachorras. Vou colocar pra cruzar. Fica um macho só. Coloca pra cruzar. Faz as contas e já tá passando. Então tipo assim, sobe na cabeça do cara porque os cálculos é muito altos. Só que ele não para também muitas vezes pra olhar. Questão que às vezes dá problema. Tem cachorra que dá doença. Tem filhote que dá parvovirose, né. Tem muita coisa que tem que saber pra poder mexer com essa questão. Porque se vacilar, morre tudo. Se vacilar até a mãe morre também, né. Então tem muita coisa que às vezes acontece, né. E nessa questão, às vezes quando a cachorra não pode mais cruzar, infelizmente muitas, muitas aí, não só cachorras pessoas como cães machos também, eles são abandonados. Vários e vários são abandonados, né. Infelizmente, infelizmente, né gente. E tem mais outra ali também, ali, a Secretaria do Meio Ambiente Resgato e Pitbull, que avançava em, não tem ali o restante, e isso daí foi há quatro semanas atrás. Vocês estão vendo a quantidade, gente. Olha lá embaixo, lá em cima, São Paulo, cão é atacado ao tentar proteger família de Pitbull um mês atrás. Tá vendo aí a quantidade que aumentou do ano passado pra cá? Isso daí, gente, são pessoas, infelizmente, irresponsáveis. Virou muita modinha. Igual um tempo atrás, tava muito modinha, ah, vou criar Pitbull, ah, não sei o que que tem. Só que o cara às vezes não sabe nem como que é a raça e pega a raça, cruza com outras raças, mete o cacete, às vezes cruzando, não entendo nada do que que tá fazendo e vai empurrando, empurrando, empurrando. Depois um ou outro eles desenvolvam agressividade e assaltam na rua. Só que, é igual eu tô falando, não sei se o pessoal lá pensou nisso, que é a questão de passar o leitor no animal pra poder ver se tem microchip. Porque se essa cachorra ela foi explorada, talvez foi explorada em canil. E se foi explorada em canil, tirou o registro. E se tirou o registro, muitas vezes aí os registros vêm com o número do microchip. E através do número do microchip dá pra saber de que canil que era e quem adquiriu a cachorra. Por causa que a questão da árvore genealógica a questão do pedigree tem tudo ali moçando. Quem são os cães, feed quem, vê de onde, pra isso que serve a questão do pedigree. Com certeza essa cachorra deve ter. Beleza? Fica a dica aí pra quem às vezes trabalha em órgãos sérios, resgata os animais e fica esperando o dono aparecer. Tenta ver a questão do leitor e passa no animal. Porque se tiver o microchip é mais fácil pra descobrir da onde que veio. Por isso que é importante a questão de microchipar os animais. Tá certo? Mas então gente, é isso. Passando aqui pra comunicar e conversar com vocês um pouquinho em relação a esse caso. Gostaria muito que vocês comentassem aí nos comentários em relação a esse caso. Vocês acham que essa cachorra realmente tem uma certa agressividade a si mesmo? Vocês acham que realmente ela queria mesmo atacar o cara? Na mão dele, aparentemente, tinha ou não tinha alguma coisa? E no fundo do áudio ali, naquele momento que ela tava indo, eu escutei demais? Ou foi uma xieira lá na gravação, aparentemente, alguém fazendo assim, não sei, não sei, beleza? Então, deixo pra vocês e volta lá no vídeo, escuta com calma e comenta aí se tinha alguém realmente incentivando o cachorro a pegar o cara ou não. Ou será que eu tava querendo pegar, a cachorra tava querendo pegar alguma coisa e tava na mão? Mas a cachorra era até de boa, gente, tava reparando de boa, pô, tá doido. O cara tá aí filmando o carpeo lá de fora e a cachorra não avançou no cara, tinha as mulheres lá mesmo, ela não avançou e esse cara nem tava perto da cachorra e a cachorra não avançou, tinha outra lá na porta ela espiando também lá, não avançou também, tinha mais dois lá mais longe também não avançou, então tipo assim, quando um cachorro realmente é um cachorro que ataca mesmo, pode ter certeza, filho, ele vai morder alguém, ele não fica só latindo, 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 ele vai morder, né? E muitos nem ficam latindo muito e já parte logo e morde, né? Nem todo cachorro que abanda o rabo é manso e nem todo cachorro que late morde, entendeu? Então fica aí adi. Mas comenta aí pois seu comentário é muito importante. Um forte abraço e muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. A gente tá fazendo uma playlist ali aqui em relação a esse assunto pois é um assunto que tá ocorrendo bastante e também explicando um pouco aí em questão do comportamento dos cães porque muitas vezes aparentemente é um ataque e aparentemente não. Tá certo? Tamo junto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!